Isso, o que a gente vai ver aqui nessa aula? Então, além do pool de conexões, onde o próprio framework, que a gente configurou na outra aula, o pool, então ele consegue criar ali várias instâncias da conexão e deixar isso preparado. Então, quando tiver muitas requisições, muito processamento, ele consegue ter as conexões ali já prontas para receber o tráfego. Ele dá conta do processamento, para ficar bem mais rápido o sistema e isso ajuda muito. E o que a gente vai ver aqui agora? Outra questão também é aliado com cache. O que é o cache? Processos do nosso sistema, aí pode ser API, pode ser um projeto em JSF, um time leaf, Spring MVC, o que for. Existem processos que às vezes são muito requisitados, então todo segundo está ali sendo requisitado. Vamos aqui, por exemplo, verificar as mensagens de um usuário, por exemplo, ou então um relatório, um relatório de média. É um relatório de média de hora em hora que tem que ser impresso. Só que ele só muda a cada hora. E vamos supor que nessa hora seja feita sem requisições, sem pessoas tenha imprimido esse relatório. Então imagina só que toda vez tem que ir no banco de dados, processar, fazer toda aquela carga para mostrar sempre o mesmo resultado. Então existem coisas que podem ficar em cache, ficar na memória já do servidor e para ser mais rápido para mostrar para o usuário. Então aqui no caso, vamos supor, eu vou colocar aqui uma descrição, vamos supor que o carregamento do usuário seja um processo pesado. Vamos supor, imagina e vamos supor que tem que carregar 50 mil usuários. Vamos supor que o carregamento do usuário seja um processo lento e queremos controlar ele com cache para agilizar o processo. Então beleza, então vamos supor, imagine que seja um processo lento, uma impressão de nota fiscal, uma impressão de um relatório de financeiro. Vamos supor que tenha essa parte aqui do usuário como uma coisa complexa. Então vamos supor que a parte aqui do usuário seja uma coisa bem pesada. Para simular isso, vamos supor que essa rotina esteja demorando 6 segundos. Como que eu vou simular isso aqui? Vamos travar esse processamento aqui em 6 segundos. Vamos colocar um tempo aqui dentro desse carregamento de usuário. Então isso a gente faz com isso aqui, triad.sleep. Então vou colocar aqui 6, aqui é em milissegundos, então vai ser 6 mil milissegundos que vai dar os 6 segundos. Então vou colocar aqui, ele pede a exceção, pode ver que ele dá um alerta aqui para a gente. Vamos clicar e vamos adicionar aqui a exceção, porque o sleep que ele joga uma exceção para cima. A gente não consegue ver que agora, mas ele pede. Então isso daqui vai segurar o código por 6 segundos, simulando um processo lento. Então como eu não tenho esse processo aqui agora implementado, não tenho nenhuma nota fiscal, não tenho nenhum relatório financeiro implementado aqui nesse sistema, então a gente está simulando com esse triad.sleep aqui. Então quando chegar aqui ele vai demorar 6 segundos, vai ficar parado 6 segundos e depois vai liberar. Então a gente está simulando esse processo aqui lento. Então eu vou executar agora aqui o Spring, vou esperar aqui o servidor subir. Vou esperar ele subir. Tá, beleza, subiu. Eu vou aqui no Postman e vou fazer a requisição lá para o meu Endpoint do usuário, só. Pode ver que ele vai demorar 6 segundos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Na verdade, demorou. Seria mil e um, mil e dois, mil e três, mil e quatro, mil e cinco, mil e seis, né? 6 segundos. Pode ver que demorou bastante. Se eu for requisitar de novo, mil e um, dois, três, quatro, cinco, seis. ó, tá vendo? Então assim, é muito, imagina que seja um processo pesado e eu quero colocar isso no cache. Toda vez, ó, que eu tô requisitando, ele vai demorar 6 segundos. Mas pra quê? Pra trazer o mesmo resultado. Tá? Então olha só, eu posso trabalhar isso daqui em cache. Se ele tá me trazendo o mesmo resultado, então eu não preciso ir no banco lá e consultar tudo de novo. Então em vez de demorar todo esse processo aqui, o framework ele vai trazer em um segundinho pra gente. Tá? Olha só, por quê? Eu coloquei esse slip aqui, tá? Agora vamos deixar esse mesmo slip e a gente vai ativar no nosso projeto o cache. Então a primeira coisa é a gente vir aqui no... No poll.xml e a gente tem que adicionar a dependência do cache. Tá? Eu vou colar aqui, ó, a dependência. Tá? Tem aqui, ó, org.springframework.boot. Aí Spring Boot Starter Cache. Tá? Salva tudo. Ele vai baixar da internet essa dependência. Tá? O jar, esses recursos que a gente tá usando. E daí aqui na classe que é o starter, né? A classe de início do Spring Boot, que dá o run nele, que inicia, que dá o start. A gente tem que vir aqui em cima e dar o... e chamar o enable caching, ó. Olha o pacote aqui, ó. Cache.annotation. Habilitou. Beleza. Estamos habilitando aqui o cache. Então colocamos a dependência, colocamos aqui... Habilitamos o cache no projeto. Certo? E vamos aqui agora nesse... Nesse nosso método aqui, nesse nosso endpoint do RESTful. E a gente vai adicionar a anotação, ó, arroba cacheable. 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 Cacheable, tá? Isso daqui vai habilitar o cache pra essa estrutura, pra esse método. Então se a gente for aqui executar, tá? A primeira vez que ele vai executar no banco, vai demorar uns 6 segundos. Mas depois das próximas vezes, vai ficar no cache. Tá? Vai ficar no cache. Ah, mas Alex, como é que ele vai saber daí quando tem que buscar dados novos, tá? O próprio Spring vai cuidar disso pra você. Tá? Então vamos aqui agora. Vamos lá, ó. Vai demorar. 1, 2, 3... Opa! Espera aí, vamos ver o que que deu aqui. Vamos ver se deu algum. Vamos ver qual que é o rinho. No cache build. Index usuário. Ah, tá, ó. Eu tenho que colocar um... Um ID aqui pra ele. Tem que colocar um nome pra ele, tá? Então, abre aspas aqui. Coloca, ó. Cache usuários. Aqui, cuida pra não repetir esse nome que você vai dar aqui. Então você pode colocar em vários... Em todos os métodos também, tá? Então, já que a gente alterou a parte do Java aqui, vamos executar novamente. Ah, esse erro foi porque eu não coloquei um nome aqui pra ele. Porque ele tem que associar esse cache da lista de usuários a um código. E vai ser esse código aqui. Que a gente tá passando. Vai pegar esse string e vai tornar um código dentro do cache. Então, beleza. Agora, vou executar. Vai demorar. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, um... Aí, tá vendo? Demorou. Tá? Agora, se eu for executar pela segunda vez, já está no cache. Tá? Já está no cache. Quer ver, ó? Então, vai ser rapidinho, ó. Olha lá, viu? Instantâneo, ó. Instantâneo. Viu só? Instantâneo. Um segundinho. Viu? Porque ele fica no cache aqui agora. Tá? Bacana? Então, muito simples. Adicionou a dependência. Ativou o cache. E aqui a gente tem a parte aqui do cache. Funcionando pra esse nosso endpoint. Ah, quero também fazer o cache aqui na hora de... Vamos ver. Vamos ver aqui um outro método na hora de carregar um usuário também, por exemplo. Não é tudo também que você vai colocar o cache, né? Tem que ser bem avaliado. Então, aqui, ó. Na hora que ele pega o código do usuário pra carregar. Então, vamos fazer aqui, ó. Vamos fazer o arroba. Cache. E cache user também. Tá? E já vai passar a funcionar o cache pra essa parte aqui também. Tá? Muito simples. Isso ajuda muito na performance também de endpoints que fazem muito processamento e trazem muitos dados repetidos a todo momento. Tchau. 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 Tchau.